Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Manda um joinha se estiver me escutando. Agora entrou. Olá! Algumas pessoas entrando, sejam bem-vindos. Tá dando pra ouvir bem? Manda um joinha, por favor, que aí eu já vou começar daqui a pouco. Perfeito! Excelente! Alguns rostinhos conhecidos já? Muito bom! Temos 18 pessoas, falta um minuto pra gente entrar. É isso aí! Maravilha! Então é isso, gente! Sejam bem-vindos, 16 horas oficialmente. Eu sou Simone Jaime, professora do IPOG, e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema de tendências e oportunidades de trabalho em tempos de pandemia. Qual que vai ser o objetivo dessa live? A gente vai falar tanto pra pessoas que estão desempregadas e precisam de uma renda extra nesse momento, precisam complementar ou ficaram sem nenhuma renda, e também pessoas que precisam de um trabalho formal, né? Que elas têm dificuldade de empreender, enfim. Tentei fazer essa live da forma mais completa possível pra falar com o máximo de pessoas que estão buscando uma oportunidade no meio dessa crise. Em relação às perguntas de vocês, podem ir mandando as perguntas. Eu tô com uma super assistente aqui do meu lado, futura professora do IPOG, e ela vai me ajudar separando as perguntas pra eu responder pra todos vocês no final da live, ok? Pode ser que eu responda alguma pergunta durante o processo, pode ser que eu espere o final, mas de qualquer forma eu vou evitar ler os comentários pra eu não me perder no raciocínio. Certinho? Bem, o primeiro passo, então, é a gente entender qual é o cenário que a gente tá vivendo. Quando a gente diz que a gente vai falar sobre tendências e oportunidades em meio à pandemia, e a pandemia, ela vai passar? Quando é que ela vai passar? Quando que a gente vai voltar à normalidade? Eu entendo que essa seja uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Quando que nós vamos voltar ao normal? E a má notícia ou boa notícia, depende, é que esse normal, ele não existe mais. O que que isso quer dizer? O que a gente vai viver a partir desse momento foi modificado e vai ser modificado pra sempre. Então, por exemplo, a gente pode experimentar com essa situação do isolamento social, o trabalho em home office. Quando as pessoas estão trabalhando em casa, os empresários puderam experimentar uma redução no custo operacional da empresa, com a manutenção de água, energia, internet, aluguel. E algumas empresas puderam até experimentar a situação de ter um aumento de produtividade com as pessoas em home office. Claro que isso não aconteceu com todas as empresas, né? Algumas empresas perderam produtividade. E aí, o que que diferencia uma empresa da outra empresa, uma pessoa que conseguiu se manter bem durante esse processo e uma pessoa que teve dificuldade de manter? Algumas pessoas costumam dizer que quem conseguiu se manter teve sorte. Eu diria que sorte é quando a pessoa tá preparada na hora que a oportunidade surge. O que que eu quero dizer? Tem situações que a gente pode prever. A situação, por exemplo, de lidar com a questão tecnológica, com o digital, isso já era uma tendência muito antes dessa pandemia. O que, na verdade, aconteceu foi que o Covid acelerou esse processo digital. Então, quem tá conseguindo se manter melhor são as pessoas que já estavam um pouco mais antenadas com esse processo. Realizando processos online, atendendo clientes online. E quem não estava, passou a seguir também esse procedimento. Então, eu te pergunto, será que realmente esse mercado vai voltar ao normal? Qual que será que foi a influência de toda essa questão digital a partir de agora? E o que que a gente ganha com tudo isso? Qual que é o acesso que a gente passa a ter, que antes a gente limitava um pouco mais e agora, quando vai pra um online, a gente tem um acesso muito maior de pessoas? Então, o que eu gostaria de comentar com vocês primeiro, era essa contextualização de que o normal que nós tínhamos antes, ele não vai voltar da forma como era. E que isso vai mudar, né? Por exemplo, tem alguns restaurantes pequenos que não tinham antes sistemas de entrega em plataformas. de entregas como iFood, Uber Eats, enfim. O que que esses restaurantes pequenos fizeram? Eles começaram a vender pra se manter e pra sobreviver através dessas plataformas e alguns deles puderam experimentar um aumento nas vendas. Ou seja, mesmo sem ter aquela operação física, eles passaram a vender pra mais pessoas e ter acesso a mais pessoas. Então, restaurantes como esses, por exemplo, podem realmente repensar se eles vão voltar a abrir as portas e terem a despesa de uma estrutura física ou se eles vão começar a atender basicamente só empresas que são via aplicativo, certo? Então, é isso. Dentro desse cenário, quais são as nossas oportunidades? Primeiro, eu vou falar das tendências. O objetivo dessa live é falar das principais tendências e oportunidades de emprego ou de manter a nossa empregabilidade. A primeira tendência já ficou bem claro, que é a questão do digital, certo? Essa tendência, ela não é nova, mas ela foi muito acelerada com esse processo. O que que tem em relação à questão do digital? Pessoas que vão se desenvolver, aprender a utilizar essas tecnologias, elas vão sair à frente. Elas vão ter uma empregabilidade maior. Não precisa necessariamente você atuar na área de sistemas, de software, de tecnologia para que isso aconteça, né? Você pode saber utilizar a tecnologia de forma simples, mas para atender o seu cliente. Eu vou dar um exemplo, pessoal, de uma situação que eu passei recentemente. Pelo shoppings estarem fechados e a entrega de compra pela internet nem ser tão rápida, eu tive que comprar uma cesta, tive ideia de comprar uma cesta de café da manhã para presentear e mandei mensagem para várias empresas para pedir o orçamento e saber se elas tinham esse trabalho. Então, o que que é a ideia do digital? Não é só o acesso, mas também a resposta rápida. Algumas empresas demoraram mais de uma semana para me mandar a resposta de que elas tinham esse serviço. Então, se você tem algum tipo de presença digital, é muito importante que você fique atento ao que que os seus clientes estão demandando para que você possa responder isso o quanto antes. E não deixe essa pessoa esperando muito tempo, como foi o meu caso, né? A empresa que respondeu mais rápido, ela respondeu aí em umas duas horas. E aí foi até a empresa que eu optei por fechar e fazer a entrega dessa cesta. Ok? Vamos lá, tô vendo aqui de onde vocês são. Deixa eu dar uma revisada rápida. Oi, pessoas. Sejam bem-vindos. Obrigada por... Olha, um monte de aluno, de amigo. Adorando as mensagens. Eu vou ler tudo com calma depois, tá? Prometo. Pois bem, gente. Então, a gente falou dessa questão das tendências, né? Da digitalização como principal tendência e a presença online. E eu gostaria de falar também que essa questão online, ela pode ser mais complexa, né? Para as pessoas que não têm acesso. Hoje, vocês que estão aqui me assistindo têm acesso à internet, têm um aparelho, né? De telefone que te permite assistir, mas nem todo mundo tem. Então, o ideal é que isso seja aproveitado da melhor forma possível e que a pessoa use os recursos que ela já tem. Ok? O que eu gostaria de falar também, em relação a essa questão do digital, sobre uma mensagem que eu recebi recentemente no meu WhatsApp. Nesse tempo, a gente recebe várias mensagens, né? Algumas relevantes, outras nem tanto. Mas sobre o que poderia acontecer nesse momento pós-pandemia. Que a pessoa que gravou o áudio se referia a um darwinismo. Que era um novo darwinismo. O que isso quer dizer? É um darwinismo natural ou uma seleção natural. Quem vão ser as pessoas que vão se manter com empregabilidade no pós-crise? São as mesmas pessoas que estão mais antenadas e cuidando das suas carreiras, das suas qualidades agora. Quando a gente estava preparando essa live, eu divulguei para quais eram as perguntas que vocês gostariam que eu respondesse durante o processo. E teve uma pessoa que mandou a seguinte pergunta. De quais eram as carreiras que iam ser eliminadas depois desse processo, né? Se tem alguma profissão que vai deixar de existir. A gente já sabe, e eu falei isso algumas vezes, que a questão de quem sabe lidar com tecnologia vai ser favorecido daqui pra frente. Mas isso é muito imprevisível, né? Tudo que a gente está passando agora é imprevisível. Ninguém estava preparado para esse momento. Qual é uma das profissões hoje que a gente mais está valorizando? Os entregadores, certo? Tanto os entregadores de aplicativos, quanto os entregadores que estão fazendo movimentar tudo isso. E já existe uma empresa que é a Dominus, que é uma empresa especializada em pizzas, numa rede mundial, que ela deixou de utilizar entregadores e já está utilizando, testando o sistema de drones pra entrega. Ou seja, hoje, nesse momento, uma profissão que está em alta e que tem muita demanda é entregador, motoqueiro, entregador. E num futuro, não sei te dizer em quanto tempo, quanto isso está próximo e quanto não está, já vai ser uma função que um próprio drone vai fazer. E aí essa, talvez essa carreira, essa função, vai ser substituída. Ao invés da pessoa pilotar uma moto, pra ela aprender a pilotar um drone. Então, tudo que é ligado à tecnologia, sem dúvida nenhuma, vai ter um pouco mais de espaço. Mas, independente de pensar quais são as carreiras que podem, de fato, ser extintas ou sofrer um impacto maior, eu gostaria de falar pra vocês quais são as principais competências que vão manter a sua empregabilidade. O que são competências? É o que a gente chama de soft skills. No Ipog, a gente já vê isso na disciplina, por exemplo, do MBA em gestão de pessoas. Várias disciplinas que falam como que a gente pode desenvolver competências pra gente estar adequado às necessidades do mercado. Então, vamos pensar agora um pouco mais em quais são as principais competências que vão ser exigidas por esse novo mercado, por esse novo momento. E a boa notícia é que toda e qualquer competência pode ser desenvolvida. Eu falo isso sempre. Então, não tem pessoa que deu sorte de ter nascido com a competência X ou Y. Todo mundo pode aprender e pode desenvolver competências que vão auxiliar na empregabilidade. Vou tomar uma água. Vamos lá. As competências mais importantes pra manter a sua empregabilidade são a motivação, que algumas teorias trazem como automotivação, embora eu não concorde muito com esse termo, porque a motivação, ela já é alta, ela já é interna. Mas pessoas que são motivadas tendem a se manter nesse momento, nesse pós-crise, depois do que vai vir. Pessoas que são resilientes e que saibam se adequar às mudanças. Ontem eu tive dois amigos queridos que fizeram uma live também sobre resiliência. Então, é um termo que a gente ainda vai usar muito. Profissionais resilientes estão se saindo melhor nesse momento, principalmente se tiverem o apoio das pessoas e tudo mais. Pessoas que são muito determinadas pra fazerem o processo acontecer. Ou seja, elas têm a proatividade de buscar respostas, de correr atrás disso e de melhorar a sua empregabilidade. Tem algumas pessoas que dizem que criatividade ou a pessoa tem ou ela não tem, que é uma outra competência muito importante. Criatividade, pessoal, ela pode ser desenvolvida. Como eu já disse, é uma competência. E pra que ela seja desenvolvida, é muito importante que você tenha a cabeça tranquila no momento, que vocês realmente, de fato, se permitam ter acesso a boas notícias. Eu gostaria de pedir pra que vocês, nesse momento, filtrem quais são as informações que vocês estão tendo acesso. Se a gente deixa de acompanhar notícias que são relevantes, canais de empreendedorismo e passa a ficar vendo notícias ruins, acompanhando fake news, isso pode, sim, minar a nossa criatividade e acabar que desencoraja a gente pra um empreendedorismo. Ok? Acompanhem, cuidado aí com as pessoas que vocês seguem nas redes sociais e com os canais pra gente buscar, principalmente, pessoas que vão agregar e que vão nos auxiliar nesse momento com informações realmente relevantes. Certo? Uma situação que eu gostaria de dizer em relação a esse cenário de empreendedorismo. A nossa live vai falar de quais são as oportunidades na crise. Então, eu acabei citando pra vocês algumas oportunidades, né, que estão tendo uma maior demanda agora e eu obtive, através dessas empresas que eu sigo, né, dessas pessoas que eu sigo de empreendedorismo, algumas dicas que também são Voltei, pessoal. O vídeo foi pausado. Oi? Tudo certo? Quem estiver me ouvindo, dá um joinha, por favor. Ótimo que dá tempo de eu respirar. Deixa eu ver como é que eu faço. Ok. Eu vou tentar seguir dessa forma, né, e ver se eu consigo melhorar. Eu tinha desconectado aqui o meu telefone, mas eu devo ter desconectado uma única linha só e são duas. A outra tá tocando aqui. Pessoal, não me liga agora no momento da live. Eu tô gravando, né, por favor. Então, vamos lá. O que eu tava falando pra vocês são, era em relação às dicas que eu tinha visto em alguns desses canais de empreendedorismo que possam auxiliar nesse momento. O que eu achei interessante? Às vezes a pessoa ela é decoradora, por exemplo, e agora que não estão tendo festas, o que ela pode fazer? Uma ação interessante é ela montar kits pra que as... kits de festas e de decoração pra que as pessoas levem a decoração pra casa e possam fazer festas lá. Então, o que eu tô querendo dizer, gente? Na verdade, eu tô querendo estimular que vocês pensem criativamente quais seriam as possibilidades dentro do que vocês já fazem de transformar isso e de levar isso pro online. Vamos supor, algumas manicures, por exemplo. A gente, até pouco tempo, isso depende, né, do que cada governo tá estabelecendo, mas até pouco tempo, todos os salões de beleza tinham que ficar fechados, certo? E a maioria das pessoas, elas não se preocuparam em ter uma reserva financeira ou o que a gente chama de uma reserva de emergência pra momentos como esse. O que é outra coisa e outro ponto que eu acho que essa crise vai agregar. As pessoas vão se procurar preocupar um pouco mais em ter essa reserva de emergência e se cuidar no que se refere a aspectos financeiros pra caso surja uma outra situação de crise, ter como elas estarem protegidas, né, nesse sentido e não perder totalmente recurso. Mas a dica que eu tava falando é o seguinte, a manicure, por exemplo, que tava acostumada a ganhar aquele dinheiro semanalmente, o ganho dela não é um ganho no final do mês, ela tá sempre por produtividade ganhando. Quando ela para de produzir numa situação como essa, o que ela pode fazer? Bem, uma sugestão é que ela venda antecipadamente pacotes de pé e mão, de unhas que vão fazer com que ela vendendo o pacote antes, ela possa dar uma premiação. Por exemplo, compre X unhas antecipado e ganhe um pé e mão, por exemplo. Fazer promoções pra que ela possa reestabelecer o caixa da empresa, né, o caixa do salão. Isso qualquer negócio pode fazer, qualquer empreendimento. Eu recebi a divulgação de alguns bares aqui de Goiânia, né, que é a minha cidade, eu sei que eu tô falando pro Brasil todo, mas de bares que venderam vouchers, restaurantes que venderam vouchers, que a pessoa poderia usar pós-quarentena e elas teriam, comprariam por um preço menor e teriam acesso a um produto mais caro depois, né, elas teriam um voucher de 100 reais equivale a 150 reais de consumo, por exemplo. Então, isso é uma boa ideia e eu até, inclusive, tava pensando, enquanto eu tava preparando essa live, em lançar algum pacote assim em relação à consultoria que eu atuo. De repente, vender algum serviço antecipado pra gente refazer um caixa se isso for necessário. O que eu quero dizer é que situações criativas valem pra qualquer negócio. Até museu, que antes recebia visitas presenciais, estão se preparando pra vender visitas guiadas, por exemplo, pela internet. Tudo isso pra não perder negócio e pra não parar negócio. Como eu falei pra vocês sobre a importância da gente seguir canais de empreendedorismo e pessoas que agreguem, né, em relação a isso, eu gostaria de citar aqui duas pessoas que me inspiram e que eu sigo pra que vocês, pra quem não conhece ainda, não conhece ainda terem a oportunidade de conhecer. Uma delas é a Luciana Padovez de Goiânia, da Sempre End. Eu peguei várias dicas pra essa live lá no canal delas e a outra pessoa é a Natália Arcuri também, que cuida de um canal de finanças. Por que que eu tô citando esses dois nomes? Eu até sugiro, se vocês que estão aí assistindo, poder... Que bom que tá funcionando bem. poder colocar nomes de pessoas que vocês seguem como empreendedores também, que são pessoas que te inspiram a enfrentar esse momento e olhar isso tudo como uma oportunidade, marca o nome aqui dessa pessoa, escreve pra quem tá seguindo, ter oportunidade também de conhecer canais que vão estimular essa pessoa pro empreendedorismo, certo? Luciana Padovez, estão me perguntando o nome aqui, ela é da Sempreende e a outra pessoa é a Natália Arcuri que é bastante conhecida também, a Musa das Finanças como ela mesmo se intitula. Maravilha, pessoal. Falando sobre em questão do empreendedorismo, que que é... que... Ah, Gustavo Cerbasi também é muito bom, verdade, eu sigo ele e esqueci. Falando sobre a questão do empreendedorismo, que que é importante que a gente leve em conta antes de empreender? São dois aspectos mais relevantes, os dois igualmente importantes. O primeiro aspecto vem do autoconhecimento. Qual é o seu perfil profissional? O que que você sabe fazer bem? O que que você tem de potencial? O que que isso quer dizer? Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muita habilidade culinária, eu gosto de cozinhar, nesse momento emergencial, uma oportunidade é fazer bolo pra vender, fazer salgados ou coisas do tipo. Ou seja, conhecer o seu perfil pessoal, conhecer as suas habilidades, pode te auxiliar na hora de escolher uma rota alternativa num momento em que nem sempre a gente tenha disponível um emprego formal. que vai ser outra coisa que eu vou falar daqui a pouco aqui na live também, quem busca um emprego formal, quais dicas vocês podem seguir. Mas por enquanto a gente está na primeira etapa ainda que é falar dos empregos informais. Tão importante quanto você conhecer o seu perfil e saber o que você é bom é você conhecer a necessidade do mercado. Ou seja, o que que o seu cliente, futuro cliente precisa da sua ajuda. A gente vai aliar o que que você é bom com o que que o mercado está buscando. E aí sim a gente vai ter um produto que seja interessante de acordo com a lei da oferta da procura. Vocês vão poder ofertar um produto que já esteja sendo procurado. E gente, não adianta, não existe receita de bolo, não tem algo que eu possa falar pra vocês, embora eu adoraria poder dar uma dica que servisse pra todo mundo que vá funcionar com todos. Vamos falar de um produto agora que está precisando muito nesse momento. Máscaras, né, máscaras de proteção pra auxiliar a não disseminar o vírus, né. Muitas pessoas, muitos estados já estão considerando essas máscaras obrigatórias e mesmo onde não é obrigatório a gente já sabe da importância dela pra nos proteger. Então, se eu sei que o mercado precisa de máscara, mas eu não tenho máquinas de costura, eu não sei costurar, é claro que se eu for empreender nesse negócio, eu vou ter um custo muito alto inicial e às vezes esse custo não vai dar tempo nem de eu conseguir recuperar ele. O que eu quero dizer pra vocês é procurem investir em algo que vocês já tenham acesso, já tenham facilidade ou que pelo menos vai ter um custo baixo e você não vai ficar com esse produto rodando no estoque muito tempo, ficando no estoque muito tempo se ele não tiver uma saída. Então, uma outra dica pra empreender informalmente é descobrir o perfil, né, como eu já disse, descobrir o perfil de vocês, aonde vocês têm potencial pra desenvolver, o que que o mercado tá precisando nesse momento e um terceiro ponto, utilizar o que vocês já têm de recurso, inovar a partir do que vocês já oferecem pra só diversificar esse processo, ok? Maravilha! Então, eu falei agora sobre essa primeira etapa da live, falei sobre o empreendedorismo informal e agora eu vou falar especialmente pras pessoas que têm dificuldade de serem empreendedoras e de fazerem um outro negócio e que elas realmente querem trabalhar com vagas em empresas formalmente. Eu acredito que a grande maioria das pessoas se adapta mais a essa situação, né, de trabalho formal, de carteira assinada e tudo mais. As vagas de trabalho, pessoal, elas não sumiram, ok? É claro que a gente teve uma queda em alguns cenários, em algumas vagas, a gente percebeu, por exemplo, que a área da saúde melhorou, tecnologia melhorou e algumas outras áreas tiveram queda. O que eu quero falar pra você que estava desempregado já ou que ficou desempregado em virtude dessa crise e que vai precisar procurar um emprego formal? Eu separei aqui algumas dicas pra falar pra vocês que são dicas bem práticas, bem rápidas e que eu acredito que realmente vai agregar dentro desse tempo que a gente tem aqui que acaba passando voando, né? E que vocês podem colocar em prática a partir de agora. A primeira dica é que vocês sigam empresas de consultoria da região de vocês. O que isso quer dizer? Nas empresas de consultoria, a gente tem acesso a um número muito maior de vagas e pra saber quais são as vagas que estão disponíveis, a gente volta a falar da questão do digital que eu já disse pra vocês o quanto é importante, né? Hoje, diferente do que já aconteceu e eu pareço nova, mas eu lembro da situação que as pessoas imprimiam um currículo e levavam pessoalmente na empresa ou até tinham acesso a vagas pelo jornal, por anúncios de jornal, isso não acontece mais. Então, hoje, todas as vagas são divulgadas digitalmente. O que isso quer dizer? eu tava dizendo da primeira dica, né? Procure seguir sempre as consultorias de recursos humanos onde elas vão divulgar vagas e vai ser mais fácil vocês terem acesso a um número maior de vagas, ok? Pra vocês terem mais opções de se candidatar. Coloca aí no Google consultorias da região tal e busquem por essas consultorias do Estado. Essa é a primeira dica. A segunda dica é tenha um perfil tanto no LinkedIn que é uma rede de empregos, uma rede profissional social gratuita, existem versões pagas, mas eu sugiro no momento de desemprego é suficiente que vocês tenham o perfil gratuito do LinkedIn e lá no LinkedIn também sigam todas as consultorias e as empresas que vocês gostariam de trabalhar. que a gente sempre está divulgando as vagas por lá. Falando ainda da presença no digital é importante participar de grupos de WhatsApp de Facebook de empregos. Então o que a gente já falou até agora? Primeira dica seguir empresas de consultoria pra ter acesso ao maior número de vagas e empresas que também são do ramo que você gostaria de atuar. Eu vi aqui algumas pessoas perguntando vaga de engenheiro eletricista eu estou acompanhando de leve um no peixe e outro no gato. Então quais são as empresas que contratam engenheiro eletricista? Seguir essas empresas além das consultorias pra quando surgir uma oportunidade vocês ficarem atentos a isso. A segunda dica está no LinkedIn está também nos grupos de WhatsApp de emprego e do Facebook. Eu gostaria de dar uma terceira dica que é o seguinte não é pessoal porque vocês estão precisando de emprego que vocês vão ser contratados pra qualquer vaga. O que que eu quero dizer com isso? Fiquem atentos quando nós de consultoria ou outras empresas divulgarmos vagas pra ler os pré-requisitos daquela vaga e mandar o currículo de vocês quando vocês tiverem os pré-requisitos que estão sendo solicitados ali. então essa dica ela se refere a vocês enviarem os currículos quando vocês tiverem e atenderem os pré-requisitos das vagas que estão sendo divulgadas, ok? O currículo ele deve ser personalizado pra cada vaga que vocês encaminharem. Então não é um currículo que serve pra tudo. Vocês vão mandar o currículo de acordo com as competências que vocês já têm com as experiências profissionais que vocês já têm pra cada atividade que surgir, tá bom? E não mandar de forma genérica pra tudo porque a gente seleciona conforme esses quesitos que eu falei que é a questão das habilidades comportamentais e também da experiência. Outro ponto importante que eu gostaria de dizer vocês já estão seguindo as empresas já tiveram acesso já montaram um currículo de forma personalizada e aí de repente vocês podem falar pra mim Simone mas como que a gente estrutura o currículo como que deve ser a nossa imagem isso daria uma outra live viu gente mas tem muitas empresas que ajudam nesse trabalho e nesse desenho de estruturar o currículo da pessoa e ajudar com que ela se posicione de forma melhor nas redes sociais e tudo mais ok? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outra live no caso aí continuando as nossas dicas indo pra entrevista de emprego é muito importante você já teve aqui a gente já teve acesso às vagas mais relevantes a gente mandou o nosso currículo personalizado pra vaga que a gente realmente tem perfil então a gente foi chamado pra entrevista o que que pode fazer agora que vocês são chamados pra essa outra entrevista sejam extremamente sinceros na sua entrevista lembrem de valorizar os pontos fortes de vocês e é claro pessoal que a gente entende que quando a gente vai pra uma entrevista de emprego e quando a gente principalmente se tiver desempregado se tiver com necessidade você vai ficar nervoso nesse processo isso é natural e por favor quem tiver do outro lado e tiver entrevistando essas pessoas tenham empatia né tenham respeito por essas pessoas que estão passando pelo processo de entrevista porque não é fácil ser entrevistado agora pra você que tá fazendo essa entrevista é oi eu desconcentro eu não posso olhar comentário é pra você que tá fazendo a entrevista valoriza os pontos fortes que você tem se prepara pra esse momento tira um tempinho pra escrever antes de ir pra entrevista quais são os seus casos de sucesso a gente chama de cases de sucesso o que você fez que contribuiu pra sua última empresa quais são suas principais competências como que você aplica essa competência por exemplo tente lembrar de uma situação em que você trabalhou em equipe que você foi resiliente pra você ir pra essa entrevista de forma mais preparada certo outra dica muito importante pessoal essa serve pros dois grupos que a gente dividiu aqui tanto pra quem quer emprego formal de carteira assinada como também pra quem tá buscando um emprego informal e tá agindo como empreendedor nesse momento de crise que essa pessoa se preocupe com o seu network o que isso quer dizer a gente adora essas palavras em inglês aí no meio organizacional no meio das empresas mas network nada mais é do que uma rede de relacionamentos gente reforcem a rede de relacionamento de vocês falem pros amigos de vocês que vocês estão precisando de emprego que vocês estão disponíveis ampliem a rede social de vocês no linkedin no instagram e se preocupem com esse posicionamento né de o que que vocês estão levando de conteúdo relevante nessas redes sociais ter um network forte e contar com indicação de amigos com aviso de vagas isso vai te ajudar muito mais a conseguir uma outra colocação certo ou um trabalho continuando as dicas pessoal deixa eu tomar um golinho de água vamos lá continuando as dicas eu gostaria de reforçar a importância de vocês continuarem estudando e aprendendo sempre quando eu tava falando né de quais são as competências do profissional que tende a se manter empregável e com a sua maior empregabilidade em momentos de crise e pós-crise eu falei da capacidade de aprendizado e de atualização dessa pessoa não só em ferramentas digitais e em tecnologia mas também com todos os recursos que a gente tem e todos tudo que tal todo o conhecimento que tá à nossa disposição imagina né eu tô aqui em Goiânia fazendo uma live pro Brasil todo falando sobre dicas de empregabilidade espero de coração tá ajudando as pessoas eu preparei isso com muito carinho tá um acesso rápido fácil além disso a gente tem canais no YouTube que a gente pode aprender tem cursos que nesse momento estão gratuitos logo no início né dessa crise eu consegui fazer duas certificações que eram pagas e eu fiz gratuitamente então a gente precisa utilizar todo o recurso que a gente tem a facilidade ao aprendizado pra gente usar isso a nosso favor então aproveitem pra estudar mesmo estando desempregado mesmo não tendo uma renda ou até quem tá empregado e tá bem se mantém atualizado ok essa é uma dica também muito importante uma outra dica que é muito importante pra que vocês cuidem dessa recolocação e pensem na empregabilidade eu já acabei falando de uma forma indireta sobre isso cuide das suas reservas financeiras se organize pra isso a maioria das pessoas não tem o hábito de guardar dinheiro né enquanto elas estão trabalhando eu gostaria de sugerir mesmo não sendo a minha área mas depois de ter estudado economia e muitas coisas nesse sentido que as pessoas consigam guardar pelo menos 30% do que elas ganham por mês pra momentos como esse até ter uma reserva de emergência por que que eu tô dizendo isso quando a pessoa tá desempregada gente ela fica ainda mais ansiosa se ela não tiver condições de manter as despesas que ela já tem então se ela tem uma reserva de emergência vai ser mais fácil ela poder passar por momentos como esse sem desesperar sem aceitar a primeira vaga que aparecer na frente porque é o recurso que ela tem então eu gostaria também de deixar essa dica sobre a questão da reserva financeira eu tenho mais outras duas dicas pra gente finalizar as dicas e eu abrir pras perguntas de vocês tô vendo que vocês estão bem ansiosos aí com muitas perguntas isso é ótimo as minhas últimas dicas em relação à empregabilidade é que vocês considerem também empregos temporários o que que isso quer dizer tem muita pessoa que fala ah o emprego que surgiu é fora da minha área eu não vou pegar porque isso vai sujar o meu currículo ou coisas do tipo gente se você tá precisando de emprego aceita o trabalho temporário que aparecer e que você tenha competência pra assumir aquele trabalho temporário primeiro é importante que entre algumas alguma algum dinheiro né é melhor que já entre algum dinheiro e outra você vai adquirir experiência vai ampliar competências com esse trabalho temporário que pode inclusive vir a ser um trabalho efetivo certo então é uma outra possibilidade aceitar empregos temporários por fim eu gostaria de dar uma dica serve também para os dois grupos se vocês puderem nesse momento fazer algum trabalho voluntário isso é muito bom gente eu estudo bastante psicologia positiva sou aluna de psicologia positiva do MBA do IPOG além disso eu já estudo de forma autodidata já tem aí uns 5 anos esse tema o que a gente sabe quando a gente faz um trabalho voluntário a gente além de se sentir produtivo eleva a nossa autoestima a gente faz bem o bem para outras pessoas e isso é muito bom para a nossa saúde mental em um momento que de repente tantas pessoas estão nervosas a gente está ansioso com essa questão da crise a gente não sabe quais vão ser todos os impactos que a gente está sentindo como eu falei a gente não sabe se essa pandemia está só no início se ela está no meio no final é que a gente já sabe que não está pelo menos para a gente aqui no Brasil então se preocupem com isso o que você pode fazer pelos outros que trabalho voluntário você pode desempenhar para ajudar as pessoas do seu prédio eu não estou falando aqui que você tenha que ter algum recurso financeiro para ajudar as pessoas se tiver melhor ainda contribuindo com cesta básica enfim mas eu estou falando aqui do trabalho voluntário para aumentar a produtividade de vocês e a autoconfiança não ficar minada nesse momento difícil e que eu também sei que a gente vai passar tá bom pessoal é isso a gente falou aqui nessa live sobre tendências e oportunidades para manter empregabilidade no momento de crise a gente está aí faltando 20 minutinhos para encerrar o tempo total e já é o tempo que eu programei para a gente tirar as dúvidas tá bom eu vou receber agora da minha super assistente quais foram as principais dúvidas de vocês e vou responder aqui na medida do possível todas que eu consegui tá ok vamos lá o Léo está falando aqui trabalha em restaurante há anos e fui demitido por causa da pandemia queria tentar outra área mas não sei qual Léo como eu falei no início da live tenta pensar em aspectos que sejam onde você seja bom onde você já tenha potencial e também o que o mercado precisa se você trabalhou em restaurante aqui você não me falou qual era o seu cargo no restaurante mas se você for cozinheiro por exemplo e tiver habilidade com isso talvez seja interessante você seguir nessa mesma área que você já tem habilidade e oferecer o seu produto para as pessoas próximas ok lembra que a criatividade ela não vai surgir do nada é necessário realmente que você pare se conheça e faça um estudo do mercado tá mas todas as pessoas tem condições de serem criativas e de agir diante desse momento com empregos e situações alternativas vamos lá o Alex tá Alex isso mesmo tá perguntando mas como estar preparado numa situação dessa onde as demissões acontecem às vezes sem controle Alex eu sinto muito realmente a gente sabe que algumas empresas demitiram muitas empresas demitiram a gente também tá vendo algumas empresas que se preocuparam em manter os empregos mesmo tendo a possibilidade de redução de cargo horário com a ajuda do governo mas sim muitas pessoas estão sendo demitidas sobre essa situação como estar preparado uma dica que eu dei pra vocês essa é retroativa né mas é cuidar das reservas financeiras que vocês têm e manter sempre atualizado essa atualização tanto de questões digitais de você saber utilizar a internet ao seu favor quanto cursos que sejam relevantes ela vai também aumentar a sua empregabilidade e além das dicas que eu dei pra você ser empreendedor informalmente eu também falei algumas dicas pra você empreender formalmente ou seja no mercado seletista mesmo de carteira de trabalho e tudo mais então dá uma olhada nessas dicas e eu espero te ajudar nesse sentido tá eu torço muito pra que essa recuperação ela seja rápida existem algumas pessoas que estão falando que vai ser uma recuperação em V quer dizer vai cair rápido mas vai recuperar rápido independente de como o mercado vai reagir faz a sua parte cuidando da sua empregabilidade e tomando ações responsáveis e mais como que eu vou dizer tome a iniciativa de ir atrás dessas vagas pra que você possa se recolocar o quanto antes vamos lá o Lúcio perguntou funções administrativas são bastante aplicáveis mas e aquelas que exigem presença como engenheiro de obras mudam de alguma forma é uma excelente pergunta Lúcio a princípio vagas como engenheiro de obras e eu tenho muito respeito por essa profissão meu pai era engenheiro e eu acho que a presença dele numa obra era fundamental esse tipo de atividade não vai sofrer tanto o impacto que vai chegar na engenharia é porque as obras em alguns locais ainda estão proibidas pela questão da aglomeração e tudo mais então pode ser que o impacto ele seja momentâneo como a gente já teve outras crises que afetou a construção civil mas eu acredito que nesse sentido ela vai retornar e é claro que como toda outra profissão que eu citei aqui você esteja atento a parte tecnológica e aos aplicativos aos desenhos aos projetos que possam otimizar o seu trabalho se puder por favor fala algumas empresas em Goiânia para seguir claro em Goiânia eu conheço bastante né a primeira empresa que eu vou sugerir é a TH Consult que é a empresa que eu sou diretora executiva além da TH Consult que é uma consultoria de recursos humanos você pode seguir a agregar a apoio a dual group o grupo empresa com Z estou lembrando de algumas que me vieram à mente aqui mas é muito simples se você colocar lá no Google empresas de consultoria você vai encontrar todas essas empresas lá tá em consultoria GRH vai ser bem fácil tudo bem desculpa se eu não lembrei da maioria das empresas eu estou tentando responder aqui o máximo de pergunta possível ai pareço nova isso não foi uma pergunta mas eu adorei ai esse comentário vamos lá é mas e se eu tiver os pré-requisitos porém for um cargo abaixo nesse momento aceitar ou não essa é uma excelente pergunta também é eu entendo que se você tem os pré-requisitos e tem um cargo abaixo mas esse cargo ele já é satisfatório pra você em relação a te auxiliar financeiramente pode sim ser uma boa aceitar o que tem que ficar claro eu uso muito em sala de aula e na minha vida pessoal a frase de que o que é combinado não sai caro de repente você pode entrar numa empresa num cargo mais simples dando um passinho pra trás e deixando claro pro seu empregador que você tem interesse de crescer que você já teve outras já se desenvolveu em outras atividades pode ser negociado se essa empresa vai te oferecer uma oportunidade de crescimento depois o que não é muito legal Alex mesmo no momento como a gente tá é ficar mudando de empresa pra empresa tá a gente já sabe que a geração Y por exemplo que são de pessoas mais jovens elas ficam menos tempos nas empresas mas não pulando de galho em galho certo então desde que seja combinado e que você tem oportunidade de crescimento eu não vejo que isso seja um problema vamos lá colocar ou não a foto no currículo na verdade não é necessário colocar a foto no currículo mas se você quiser colocar eu diria que isso é algo pessoal e se for colocar que seja uma foto profissional ok uma foto não uma foto como você colocaria por exemplo na capa do seu Instagram tá bom é diferente está ajudando bastante essas certificações ainda estão disponíveis então uma das certificações que eu fiz foi a do Human Guide que é uma plataforma é um teste de personalidade exclusivo para psicólogos e sim ainda está disponível se não me engano todo esse mês você consegue acessar pela plataforma da RH 99 tá bom dá uma olhada lá e depois vocês podem pessoal talvez eu não consiga responder todas as dúvidas de vocês mas quem ainda tiver dúvida depois dessa live pode me mandar mensagem lá no Instagram da TH Consult que é arroba T de talento H de humano TH consult RH e aí vocês mandam a mensagem de vocês que eu vou respondendo assim que eu tiver tempo e eu vou responder para todo mundo tá bom deixa eu ver o que é mais Boa tarde como guardar dinheiro em um país que o salário mínimo é em torno de mil reais a sua pergunta ela é muito pertinente quem fez foi o Vinícius realmente Vinícius o valor de mil reais principalmente se você tiver uma família é um valor muito baixo e guardar dinheiro nessas circunstâncias é ainda mais difícil como eu disse eu não sou especialista em economia eu não atuo em finanças eu tenho uma preocupação pessoal de estudar e de saber um pouco mais sobre isso é tão importante quanto o que você ganha é como você gasta e com o que você gasta então eu quero só reforçar essa situação que mesmo tendo uma remuneração de um salário mínimo você reduzir as suas contas as suas dívidas o máximo possível e ainda assim você vai conseguir guardar se mesmo assim você estiver ganhando pouco eu dei aqui algumas dicas do que você pode fazer para ter uma renda extra e um trabalho extra e ganhar um pouco mais de dinheiro também tá bom? lembrando que quanto mais você estuda mais você se capacita maior tende a ser o seu salário maior tende a ser a sua remuneração então aproveita enquanto a gente tem essa grande disponibilidade de conhecimento pelas redes sociais e tudo mais para estudar e para se capacitar para que você possa conseguir melhores remunerações tá ok? o Romildo está falando aqui dê uma dica para aposentado Romildo eu espero que você ganhe aposentadoria e de qualquer forma se você não tiver esse recurso eu sugiro que você siga uma das dicas para empreender informalmente se você não quiser trabalhar no mercado formal tá ok? a gente já falou sobre isso e eu acho que esse seria um caminho descobrir aonde você é bom qual é a necessidade do mercado e tentar vender algo que fique interessante para você que você consiga fazer bem e que seja uma demanda mais alguma pergunta? minha assessora está passando as perguntas aqui que eu encerrei essas vamos lá é aí uma pessoa falando que conseguiu a certificação com a minha dica muito legal qual a saída o guerreiro está perguntando é qual a saída guerreiro Natália né qual a saída para quem está buscando o seu primeiro emprego diante dessa pandemia ótima pergunta também é como você está buscando o primeiro emprego as dicas que eu dei para os outros profissionais que já são estáveis serve também para você continuar estudando estar presente nas redes sociais e existem várias vagas que são para profissionais de primeiro emprego que elas não exigem experiência um exemplo disso são as vagas na área de tecnologia que a gente contrata as pessoas pelo perfil comportamental então pessoas que têm uma boa comunicação que conseguem vender bem por exemplo é um bom caminho tá ok no seu currículo você vai deixar claro que ela é a sua primeira experiência formal travou aqui depois você destrava que é a sua experiência formal e vai colocar quais são as habilidades que você desenvolveu se você realizou algum trabalho voluntário você pode informar isso no seu currículo também ou até algum trabalho informal tem como você colocar isso de forma clara para que o empregador e o recrutador consiga perceber as competências que são importantes maravilha vamos lá ainda vale a pena o Carlos está perguntando aqui elaborar muito currículo e torná-lo objetivo para um processo em que sua grande parte é subjetivo ai Carlos eu adorei essa pergunta deixa eu ficar mais aqui uma hora nessa live olha só Carlos hoje os processos seletivos eles estão sendo cada vez menos subjetivos e cada vez mais objetivos o que isso quer dizer a gente aprimorou as nossas formas de avaliar competências e a gente não considera mais só as informações de fui com a cara não fui com a cara eu sei que isso já foi considerado antes que tem muitas empresas que ainda consideram tem preconceitos na hora do processo seletivo mas isso já mudou hoje a gente tem uma forma de conduzir entrevista com foco em competências que é muito mais profissional além da gente avaliar a presença dessas competências a gente também tem testes psicológicos inventários comportamentais então sim vale a pena você fazer o seu currículo você continuar otimista buscando empregos e eu te digo que como profissional de RH eu tenho muito orgulho da minha profissão a gente cresceu muito evoluiu muito e hoje a gente consegue fazer processos que realmente são justos são coerentes e atendem as necessidades das empresas ok deixa eu verificar se está tendo alguma outra pergunta porque a gente está bem próximo de encerrar duas últimas ótimo adoro ter um assistente vamos lá a Eliane Estival oi tudo bem está perguntando aqui qual que é a dica para o RH inovar nesse período além de estar aliado a tecnologia Eliane ótima sua pergunta eu diria que o RH nunca teve uma visibilidade tão boa quanto está tendo agora que pena que isso veio só com a crise mas enfim não digo que só agora o RH foi valorizado mas agora ele está ainda mais valorizado a minha dica para que ele inovar nesse período é esteja muito próximo dos colaboradores façam uma gestão estratégica esteja alinhado ao negócio se preocupe em ajudar a sua organização a sair desse momento da melhor forma possível usando de parceria com seus colaboradores e também de um posicionamento mais estratégico ok cuidando do negócio e cuidando das pessoas e a outra pergunta estamos diante de uma transformação forçada da indústria 4.0 sim de certa forma foi uma transformação eu não vou nem dizer forçada eu vou dizer acelerada porque sem dúvida nenhuma a gente acabou tendo que acelerar o processo dessa transformação digital mas isso já era previsto tanto que algumas empresas já estavam preparadas para esse momento que surgiu ok pessoal a gente está nos minutos finais eu vou ler com muito carinho todos os outros comentários eu quero agradecer a presença de vocês a gente teve mais de 100 pessoas nessa live eu sei que o horário não é tão bom muitas pessoas me escreveram falando que vão assistir depois então eu quero dizer que essa live vai ficar gravada no instagram aqui do ipog e depois eles vão providenciar também que essa live vá para o youtube tá bom um abraço obrigada por terem ouvido e até a próxima espero que a gente tenha esse momento tchau gente